Uma pesquisa nacional revela que o número de pessoas que não querem participar da vida política local subiu 4%, isso entre 2022 e 2024. O índice passou de 76% para 80%. Em ano de eleições, a preocupação da justiça eleitoral é incentivar, então, eleitoras e eleitores a comparecerem às urnas. A pesquisa nacional sobre democracia foi realizada pelo Instituto Cidades Sustentáveis, em parceria com o IPEC, Instituto de Pesquisa, e entrevistou 2 mil pessoas com mais de 16 anos em 130 municípios entre os dias 5 e 9 de setembro. O levantamento apontou que o número de pessoas que não querem participar da vida política local chega a 80%. Fomos às ruas de Curitiba para saber a opinião do eleitor da capital. Muitos candidatos são bons, mas no mesmo instante a gente se torna a ficar com o pé atrás, então, eu prefiro votar em branco. Vou votar, com certeza, porque a gente é cidadão e tem que votar. Alguém eu vou votar. Todos nós devemos nos interessar porque a administração atual nos influencia em tudo, nos transportes, educação, saúde. As pessoas que estão falando que não querem saber é que não têm conhecimento profundo da política, o que é a política é na vida das pessoas. Vou votar porque eu acho que, eu sou insistente, nós devemos votar sempre e se interessar pela política sempre. O baixo interesse da população pelos assuntos que envolvem a política local pode ser percebido nas urnas. A Isabela tem 16 anos e não fez o título de eleitor. Eu dei uma esquecida, não me importei muito e chegou no dia e já tinha passado e não fiz o título. Você sabe que saiu uma pesquisa agora que 80% da população não se preocupa com assuntos políticos. Você tem esse interesse ou não? Não. Mais de 27% dos eleitores de Curitiba não compareceram às urnas para votar no primeiro turno. Para tentar mudar esses números em todo o estado, o Tribunal Regional Eleitoral está fazendo uma campanha e lembra, mesmo quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo. Dona Leonilda não votou no primeiro turno, mas pensa em votar no segundo. A senhora votou no primeiro turno? Não, não votei não, mas agora estou torcendo. Foi um nível de abstenção muito grande e agora é interessante isso, que todos nós nos conscientizemos da importância da eleição municipal e agora, no domingo das eleições, no segundo turno, votemos exercendo esse nosso direito. A senhora votou no primeiro turno?